O que vai ser? Eu vou levantar esperando Que tem, fone vacina, sem pão Que sai, viva da ponte do meu alcove Vai ser que assim, dito a sola, polha ciudad Para o bordo! Vai vai tudo! Borde! 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 Vai vai tudo! Borde! Borde! Vai tão cuido! Borde! Borde! Natal da Secretaria Porque somos nós que fazemos a vitória deste país com o nosso sudor, com a nossa fronte, com a nossa braça, com a nossa inteligência. Somos aqueles que têm a sveglia da manhã às seis, aqueles que fazem os turnos de noite. Somos nós, somos nós! Somos nós somos uma força, somos um poder que não pode ser fermado, recordá-lo! I tuoi gatti, li respingamos, li mandamos ao mindente, ti facciamo o nosso piccolo piccadinho, anche nós, blocchamos a cidade se blocchi as nossas vidas! por����... musim, esta nova epidemia também é crudo!!! que nunca saiba que se esqueçá quando a sveglia a fuga do Brasil cárreg what's this place?